Bom dia, bom dia, sabadã! Tá frio, gente, eu prometo. Olha como meu marido se veste. Vocês acreditam que tá frio? Tá frio, gente, olha esse tempo. Vamos ver a temperatura. 16 graus. Tá frio. 16 graus é frio, vida. E Henriquez e de Alme-Aranha, Guigui, tá de todo gostosinho, né, Guigui? A gente hoje, são nove e meia da manhã, a gente tá indo comprar tinta pro seu Eloy pintar a brinquedoteca, né, Mar? Sim, eu sou perfeccionista. Guilherme, perfeccionista pra cá. É virginiano, né? Sei, é virginiano e geminiano, ó. Verdade, falam que não se dá bem. Você se dá bem comigo? Virginiano não se dá bem com o geminiano. Não, fala que virginiano e geminiano na relação amorosa é bem... Assim, ó. Estridente, é. Acho que não. Tirando a chatice do virginiano, tá tudo certo. Vamos começar a falar sobre os defeitos do geminiano. Hoje tem aniversário de quem, Henrique? A lei e o Guigui. Isso, muito bem. Começa meio-dia, então a gente vai comprar tinta, voltar, dar banho nos minhas, se arrumar e já vem de novo. Eu não tô pronto. Você não vai assim, né? Não, só vou trocar de roupa. É, o Guigui já tomou banho. Como você diz, a base já tá pronta. A base já tá pronta. Eu também não. Você também não tomou banho, né, Henrique? A mamãe vai dar banho em você no Guigui. Tá bom? Não tem noção a correria que tá. Que foi. Acabei de me maquiar no carro. E que chupos, que chupos, que chupos pastel. São meio-dia agora. A gente tá indo pro aniversário, né, amor? Peraí. Peraí. Ó, gente, você não tem noção a correria. Pelo amor de Deus. A gente chegou... Aquela correria... Gostosa. Não, não gostosa. Porque a gente faz tudo muito rápido. Dá banho, troca. Você tinha muito rápido. Eu fico até besmada. A gente chegou em casa, era 10h50. 11h11, tava todo mundo pronto. Né? Todo mundo. De banho tomado, todo mundo. Agora a gente chega no aniversário. Chegamos aqui no aniversário da mãe... Da mãe de novo. Chegamos no aniversário aqui da Helena. Olha que delícia. Amiga, você tá tão linda. Tome. Tá linda. Guigui se divertindo na areia, não sai da areia, né, Guigui? Nossa, quem que beijou o olho do meu filho? Ah, eu vi. Eu acho que foi a Neide, não foi? Ah, tinha que ser. Eu acho que foi a Neide. Tinha que ser. E tá ali, ó. E você, miga? Muito frio? Menos geladinho. É geladinho de brigadeiro? Bom? É, eu tenho chocolate. Vou comer. O Migueleto tá aqui. Rick e papai tão ali. Minha cunhada tá ali. Minha mãe e o Guigui tão ali, ó. Ó lá o Guigui, ó. Ó o Guigui lá no fundo, com a minha mãe, comendo pipoca. Comendo, comendo, comendo. É o tigre, Guigui? Que coisa linda. E esse aqui quem é? Quem é, Guigui? A cobra! Duduzinho, quem é esse aqui? Quem é esse, Dudu? Cara dele. Onde o tamanho do ônibus? Tamanho do ônibus, meu Deus! Que legal! Aqui, ó, o cabelo. O que faz isso? Ó! Sim, vai comer. Não, 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 não. E aí, gente, ó. E comer tudo, vai estar bem forte, tá bom? Deixa eu ver quem dá comendo. Vai, Chico! Ai, meu Deus! E aí, Rick, nesse? Vai lá, Rick. Pode pegar, filho, ó. Tira, assim. Rick, você não vai no seu regador? Você consegue fazer igual a ele? Vai, Dudu. Olha lá. Vai, Guigui! Vai, só mais mil vezes. Henrique e Savaghi. Fabi. Fabi? Nossa, por que vocês são aí naquela paredes? Por que vocês são aí? Por que vocês não sabem? Quem não conhece aquele negócio? Quem não conhece? Quem não conhece? Não conhece? Nem imagino. Não, não é isso. Se não pegar a espuma, não é a festa, querido. Nossa, Henrique! Vai, Henrique, destraia aquela paredes. Nossa senha. A Marila Atissa. Estão incentivando. O Hulk é o Hulk, Henrique. Gente, olha essa mesa. Parece o fundo do mar total. Olha isso. E olha os peixinhos. Olha o detalhe. São oriões. São peixinhos mesmo. Ai, meu Deus, tá lindo. A gente vai batendo no chão e eu marcho. São oriões e tudo junto assim, ó. Tchau, 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 tchau. Vai, já sou da cabeça de papel. Quem não marcha direito vai vendo o quartel. O quartel que voou com a polícia de final. Acorde, acorde, acorde a bandeira. Um, dois, três. Parabéns pra você. Nessa data terminou. Muitas felicidades. Muitos anos de... Da festa. Foi muito gostoso, gente. Nossa, os meninos, eles estão dormindo. Na verdade, o Gui acabou de dormir, mas ela já tá saindo. E eu vou lá no drive-thru. Porque, né? Eu já amo Mac, então eu vou... Hoje é dia de... Mac... Ai. Dia de Mac, dia feliz. E aí eu vou passar no drive-thru e pegar um Big Mac. Ai, gente. Alguma coisa aconteceu com o meu olho. Nossa, sabe como tá ardendo? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, até amanhã, porque eu vou continuar esse vlog no domingo. É isso. Beijo, até amanhã, tchau. Dia, meu povo! Hoje já é domingo. Estamos aqui, ó, tomando chazinho. Eu tava falando nos stories que o Gui deu o desembestou de falar. Vocês não têm noção. Onde ele começou a falar... Jade. Jade. Hoje ele começou a falar um monte de coisa, tipo chá. Papai e mamãe, que ele já falava aqui, que ele já falava vovó, vovô. Eu fiquei, tipo, chocada. Você quer esse, Chico? Vamos lá pegar. Como criança, as coisas acontecem do nada, né? Tanto a parte motora pra andar, quanto a parte pra falar. Ó, coelhinho. Ele quer o coelhinho, gente. Olha o coelhinho. E o Henrique tá chorando. Por quê? Porque ele é metódico. Meu rimeu nem saiu tudo ontem. O Henrique é metódico. Ele vira e fala assim, papai, eu quero pegar o ônibus lá em cima. Aí a gente fala assim, tá bom. Aí eu falei assim, eu vou pegar. Não, eu quero, eu quero. Aí começou a chorar porque eu peguei. Aí tem que subir de novo, deixar o ônibus lá em cima pra ele poder pegar, entendeu? E descer. Ai, gente. O cara tá lá chorando. Crianças, né? Peguei... E aí, Henrique? Gostou do caminhão? É um sujo, filha. Porque o tio... Ela pintou aqui. Ó, tá cheio de coisa no chão. Fica pra cá, meu amor, vem. Fica pra cá. Fogo aqui, papai. Ah, isso aí é fogo? É resto de fogo? Ele tá apagando fogo, papai. E você, Guigui? Ô, vida. É... Vou apagar o fogo do Guigui. Vou apagar o fogo do Guigui. Vou apagar o fogo do Guigui. O que eu vou fazer é aproveitar que ele melhorou aqui. Eu já vou pôr a cama elástica aqui. Pode passar mais... Ó, só de colocar vai cair a parede. Guigui, vem, 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 Guigui. Vem, vem, Guigui. Fica todo mundo pra trás, vem. Olha isso. Meu Deus. Estamos reformulando a brinquedoteca. Na verdade, até bom, sabia? Mudar de lugar as coisas. É. Falam que melhora a energia, tudo tal. A gente pintou a parede. Veja, posso pulhar a casa de lugar? Nossa. Ó o seu filho querer sair, ó. Cabeça de bagre. E aí, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. E o que a gente vai fazer, Henrique? Colocar na banheira as bolinhas? E aí, vamos encher. Vamos encher. Joga, Guigui também. Guigui também. Joga, Guigui. Vai, Guigui. Vai, Guigui, joga. Aê. Os dois estão peladões, não posso filmar. Mas a gente vai encher essa banheira de bolinha. Se quiser mais, a mamãe pega lá embaixo. Joga. A mamãe... A mamãe pega. Pega. Papai falou que ia caber umas 10, 15, vida. Caber bastante. Que você ia pegar, né? Ah. O que é a carinha dele? Vou pegar. A mamãe pega a nossa bolinha. Vou pegar. Olha o que a gente fez. Cobrimos a banheira com um monte de bolinha. Que delícia. Meu Deus do céu. Vocês estão gostando. Não. Olha quem está doidona. Olha quem está doidona. Jadimaria. Está doidona, Jadimaria. Está doidona. Estamos pronto. Hoje em Riquiçabalipiaza. Oi, você é cotô, cotô. Mamãe, eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Ai, minha vida. Eu te amo. E você está muito, 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 muito lindo. O que é isso, mamãe? O que, amor? A saia? Não. Esse pelo. Pelo? Aqui? Não, aqui. Ah, aqui, ó. Ah, aqui. Isso aqui? Não. Aqui? O que, filho? Aqui? O preto. Esse preto? Não. É aqui? Isso? Ah, isso aqui? Isso se chama meia calça. Meia calça. Isso. Ficou bonito na mamãe? É pra esquentar as pernas da mamãe. Não? Ficou bonito? Sinceridade. A gente se vê por aqui. Ah, então, a gente está indo na Zodio agora, porque o Guilherme não conhece. É um absurdo. Ele não conhece. Vida, mas será que já está em tempo? São 11 horas. A gente marcou lá meio de meio. Mas só na Zodio eu fico 7 horas. Ah, eu só. Vamos dar uma volta rápida. Vamos comprar nada? Hã? Hã? Acho que ficou leve. É o show. É o show. Ó, a gente vai na Zodio, depois almoçar no Badalway, depois... MASH E URSO! MASH E URSO! Êêêêê! E o show. Isso. Brincão! Ele acha que vai no show do Patate Patate. Êêêê, mimimim! MASH E URSO! É, amor. Ficamos na Zodio, entendeu, pessoal? Mentira. Por que a gente não foi na Zodio, vida? Porque é o seguinte, o Guigui dormiu no carro. Tipo, faltava 5 meses pra gente chegar na Zodio. Se a gente fosse na Zodio, ele ia acordar, entendeu? E aí ele não ia ficar com um bom humor, entendeu? Até ia, mas ele ia ficar com muito sono. Né, amor? É. E a gente faz o quê? A gente se adapta a criança, né? Aí a gente ficou passeando por São Paulo inteiro. Durante uma hora e meia, praticamente, sei lá, uma hora, né, amor? Uma hora. Aí agora a gente chegou aqui no restaurante, chama Badalway, que tem em Maresias e a Brilho de São Paulo. E a gente veio almoçar, minha sogra daqui a pouco vem, minha cunhada. Cheiro, foi? Eu que fiz pum. Mentira, claro que não. E é isso, agora ele acordou, ó. Tá tudo bom, moço? Gostou, gostou, gostou da mamãe? Ó, pedimos aqui. Você já comeu, vida? Lolinha. Delícia. E, amor, ele tá o quê? Ele tá com vergonha ainda, Kiki? Rikki. Chegamos no restaurante depois de 50 mil horas no restaurante, gente. Hoje eu não consigo mais ficar dentro de um restaurante. Tipo, muitas horas, assim, sabe? Me dá pra você ir com o Tico, eu quero ir embora. Agora a gente chegou em casa, as minhas eram dormindo. Quer dizer, eu vi mais ou menos, não parava de chorar no carro, viu? Como que é? Deixa eu fazer também, chora, bebê. Meu Deus do céu. Ó lá, ó lá. Ó. Dois passarinhos lindos. Ai, que vento. Meu Deus. Tá vento, Kiki? Tá muito vento, Kiki, não tá, não? Não, cuidado, Mico. Não esquece de gravar, desculpe. Mas a Amanda veio aqui, a Pão veio aqui. Acabaram de ir embora, mas olha essa cena na cozinha. Tá dando maçã pro seu irmão? Olha isso, gente. O Henrique tá dando maçã pro Guigui. Enquanto a mamãe vai preparar o papai do Henrique pra gente jantar, né, filho? Você consegue tirar? Eu não aguento isso. Olha isso. Dá pro Guigui. Eu esqueci, eu tava quase dormindo. Mas então, enfim, finalizaremos o vlog por aqui. Ai. Quem vai ver o que vai ver amanhã? Ei, Guilherme Augusto. 35 anos. Mentira, 38. O que é 38? E é isso, gente. Desculpa, eu não mostrei nada quase hoje, Luda. Eu mostrei a gente, depois a gente foi no restaurante, não consegui mostrar, porque Guigui chora, Henrique chora, e eu quero algo que comer. O Guigui chora? Quase nada. Aí tem que fazer stories. Aí depois a Amanda chegou aqui, aí o Guigui me chama, isso aqui. Meu Deus, parecia que passou um trator em cima de mim. Aí eu coloquei eles na cama que estamos, então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, o que aconteceu na próxima vlog? Tchau. Tchau.